Em época de fim de ano as compras e a movimentação de dinheiro aumentam Mas é preciso estar alerta, já que é nessa mesma época que o número de assaltos também aumenta Por isso a segurança foi reforçada e segundo o capitão da Polícia Militar o efetivo contará com 300 policiais a mais Nesse momento nós vamos alocar todos os recursos que nós temos disponíveis para fazer o policiamento para garantir que as pessoas tenham um final de ano tranquilo, boas compras Então as pessoas podem ir para a rua porque elas vão se deparar ali com um policial militar que vai garantir a segurança dela O reforço será realizado em todo o estado Segundo dados da Polícia Militar, de 2016 para 2017 houve uma redução no número de furtos Na capital a redução foi de aproximadamente 20% Já em todo o estado de apenas 15% A polícia pede a colaboração e atenção da população com o uso de celulares em horários com menor movimento E que evite andar com grandes quantias de dinheiro Por mais que a gente aumente o policiamento, por mais que a gente coloque mais policiais na rua Se nós não tivermos o apoio da população, infelizmente nós não vamos conseguir fazer esse trabalho Segurança Pública é a responsabilidade de todos nós Então ninguém quer ser vítima e é importante que a pessoa tenha esses cuidados E ligue para o 190, informe das situações Não deixe de registrar nenhuma ocorrência que porventura tenha acontecido Para que a gente possa trabalhar com esses dados para estar sempre melhorando a segurança pública